O LAMPS é um acrônimo de Laboratório of Applied Mathematical Programming Statistics. Ele é um laboratório interdepartamental da PUC, da Engenharia Elétrica, da Engenharia de Produção, da Engenharia Industrial. E basicamente o que a gente faz aqui é ciência, matemática e computação aplicadas a resolver problemas que são importantes da sociedade. Esse mundo de Analytics é o mundo que você pega dados e você tem que chegar em uma decisão usando métodos quantitativos, matemática, estatística e otimização. Isso vai desde análise de dados, armazenamento, limpeza, a métodos de machine learning, métodos de estatística para fazer previsões de demanda, previsão de geração renovável, até você conseguir fazer uma contratação ótima que garanta que seu risco esteja mitigado, que você minimize custo. A gente consegue ajudar empresas de vários portes e de vários segmentos. Desde energia, na parte de contratação, de estruturação de projetos, de análise de risco, na parte financeira, por exemplo, de caracterização dos riscos dos portfólios. Todo mundo fala de ciência de dados, né? Só que no LAMPS a gente tem uma coisa muito clara que é, não é só dado, é do dado para decisão. Você pega o dado, faz suas previsões, analisa, faz as análises estatísticas e recomenda uma decisão otimizada. Isso é muito particular do nosso grupo, né? O nosso laboratório é um laboratório computacional, né? Então, basicamente, o nosso equipamento é isso aqui. São computadores de alta performance e tal, mas é basicamente o capital humano que a gente tem, que são os melhores, as melhores pessoas. Já vi até outros professores comentarem que o LAMPS é um pequeno Vale do Silício ali no quarto andar. Eu acho que é um ambiente muito interessante para os pesquisadores. Eles têm aqui a capacidade de fazer os seus mestrados, doutorados e até mesmo iniciações científicas dentro da graduação. Então, eles vão ter à disposição deles dados reais, problemas reais. O pesquisador que vem para cá vai conseguir ter uma mistura de realismo com formalismo matemático muito interessante. O nosso maior valor concentra são as pessoas daqui do laboratório, os pesquisadores, porque a gente consegue conectar as necessidades da indústria, que são necessidades práticas, com a profundidade acadêmica. Isso é muito difícil de fazer. Eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui é que a gente consegue aliar três forças muito importantes. Uma delas é o ensino de alto nível, então mestrado e doutorado. A outra é o pé na indústria, ou seja, contato com os problemas reais da indústria. E a outra é a publicação acadêmica. Você conseguindo fechar esse tripé de ensino, contato com a realidade e publicação de alto nível, você consegue não só atrair as melhores mentes, porque elas vão ser atraídas por uma capacidade diferenciada de resolver problemas práticos, vai atrair a indústria, porque eles vão ser atraídos por uma capacidade de ter os seus problemas resolvidos e você vai, com isso, ganhar um material muito diferenciado para que você faça ciência a serviço da sociedade, ou seja, a serviço de você realmente resolver o problema de alguém. Obrigado. 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 Obrigado.